E aí galerinha do canal Drogado, mais um super vídeo para vocês, agora vou deixar o link do World War Heroes, a versão 1.2 do mod pessoal de munição infinita, então vamos lá, primeiramente eu vou deixar o link na descrição, dois links na verdade, um do APK e um do mod com arquivo, opa, um do APK e um do ZIP do arquivo OBB, eu vou deixar esse link primeiro aqui ó, que é o que contém o arquivo APK, a gente vai fechar tudo que aparecer aqui ó, por favor espere 5 segundos, não clique em nada pessoal que está aqui do propaganda, agora a gente vai clicar em fechar propaganda, a gente vai ser redirecionado para esse site aqui do Zip Share, onde está o arquivo APK, pessoal vou deixar o segundo link também aí na descrição com o arquivo do AdFly, na página do AdFly, primeiro vocês esperam 5 segundos, depois disso vocês clicam em fechar propaganda, aí vocês vão ser redirecionado para essa página aqui ó, que contém o arquivo ZIP 355.5 MB, vocês clicam em download e finalizam o download do arquivo, aí depois vocês vão onde ficou localizado o seu download, no meu caso o arquivo APK ficou aqui pessoal, em download, vocês clicam e instalam na onde que foi baixado o seu arquivo APK, você instala, como eu já tenho instalado no meu smartphone, eu não vou precisar instalar de novo, e agora o arquivo OBB, ele deve estar em algum lugar de download, que vocês quiser, a gente vai extrair, espera um pouco, ele conta o arquivo OBB, vamos extrair ele, aí pessoal, vocês clicam em cima da pasta aí, que vocês baixaram, que está no formato ZIP, vocês estão até aqui pessoal, não se esqueçam de deixar o like, isso ajuda pra caramba a compartilhar o vídeo, e se inscrever no canal, 100%, aí pessoal, essa página, essa pasta que a gente abriu, quanto é um arquivo OBB, a gente vai mover, para Android, OBB, deixa eu achar o Android OBB aqui, achei Android OBB, vou ver para cá, ok pessoal, a gente já moveu, já está tudo certinho, o arquivo APK instalado, a gente vai iniciar o APK aqui, eu acho que não vai dar para iniciar pessoal, porque eu estou mexendo pelo aplicativo de gravar tela, mas vamos ver se vai dar certo, eu iniciei aqui, continuar, vou permitir, vamos ver se vai dar sobreposição de tela, como eu esperava, pessoal, eu vou pausar o vídeo, e já volto aí para instalar logo, porque a sobreposição de tela está aceitando aqui, mas eu já volto, espera aí, Voltei pessoal, agora é só esperar aqui, carregar o jogo, e como vocês podem ver, o jogo está rodando perfeitamente, por favor aguarde, vamos aguardar né pessoal, o mod do jogo é de munição infinita pessoal, então vai pegar de boa, o vídeo é bem rápido para vocês né, eu fui o mais rápido possível, então eu espero que vocês tenham gostado, eu vou mostrar para vocês aí, entrar conta de convidado, ok, vamos lá, Europa, vamos iniciar o jogo aqui,